E ozaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É meu amigo, se prepara, porque hoje eu vou explodir a sua mente com o que eu vou te falar. Então deixa aquele gostei maroto no começo do vídeo para ajudar o canal. E não esquece de se inscrever, porque vídeos de lore, curiosidades e notícias de League of Legends em tempo real é aqui no laboratório, beleza? Bom, vamos lá. Vocês sabem que a Riot está lançando uma espécie de expansão do League of Legends aos moldes do World of Warcraft, né? O World of Warcraft lança expansões que vão contando histórias ao longo do ano. E o League of Legends vai ter a mesma coisa. Ao longo desse ano vai ter várias atualizações de história e várias atualizações do League of Legends como eventos e expansões de skins e personagens que vão estar contando a mesma história que é a história do Rei Destruído. No caso, o League of Legends vai ter isso em 6 ou 7 meses, pelo menos. A Riot não revelou até onde vai, mas eu imagino que não vai ser até o final do ano, não. A Riot pretende lançar contos, animações, lores e personagens vinculados a essa narrativa, né? Que deve ter um começo, meio e fim. A gente já teve o começo dessa narrativa com a animação A Ruína, onde o Rei Destruído aparece e começa a dominar toda a Ruina Terra. E a Riot pretende lançar 4 personagens relacionados a essa lore. Todos eles participarão da batalha das Ilhas das Sombras contra a Ruina Terra. E algumas skins de personagens arruinados pela Névoa Negra também devem chegar ao League of Legends em breve. O interessante é que esses personagens arruinados do League of Legends, eles são totalmente canon. Então assim como o Floreceiro Espiritual teve skins canon, as skins destruídas do Draven, da Karma e da Shyvana, elas também vão participar da narrativa. Eles foram de fato possuídos pela Névoa Negra e resta saber como é que eles vão ser salvos da Névoa, porque eu não imagino que o Draven ou a Karma vão ficar possuídos pelo resto da história do League of Legends, né? De qualquer maneira, o que importa no momento é descobrir quem são os 3 próximos campeões que vão estar relacionados a essa lore. O primeiro vai ser um Mago da Rota Topo, o segundo é o Yordle Triste e o terceiro é um Sentinela da Luz, assim como o Lucian e a Senna. A Riot não revelou quais serão os personagens que vão lutar a favor ou contra o Rei Destruído, mas nós podemos imaginar um pouco de quem é que vai ser do bem e quem é que vai ser do mal. De qualquer maneira, a primeira personagem a ser lançada vai ser uma costureira. A Riot, ela colocou um teaser de personagem com uma agulha espiritual e também com um adereço com o emblema do Rei Destruído. Além disso, a Riot enfatizou demais a questão de costura nessa personagem. Tanto na imagem que a gente viu, né, da agulha de costura, quanto a personagem ser costurada pra Rota Topo. Ela vai ser uma personagem que vai costurar a função de Rota Topo e Mago. O que dá a entender que essa personagem Maga da Rota Topo será a Isolde, a Rainha Destruída. Por que eu falo isso pra vocês? Porque a Rainha Destruída, ela faz parte da história principal que vai ser contada e também porque a Rainha Destruída, antes de se tornar uma rainha, era uma costureira plebeia. Sobre as habilidades da campeã, eu não consigo imaginar muito o que ela pode fazer, mas lembre-se que a Riot está tentando trazer magos pra Rota Topo há muito tempo. Volibear, Mordekaiser, Fizz e Silas, todos esses personagens foram construídos ou reconstruídos pra funcionar de certa forma como magos da Rota Topo. A Riot só conseguiu que Mordekaiser fosse escolhido por lá. Com o Fizz que tava sendo escolhido na Rota Topo como AD e depois do rework ele acabou perdendo completamente essa build. Mesmo que a Riot tenha afetado mais ainda o personagem pra que ele fosse escolhido por lá. E agora ele voltou a ser um assassino da Rota Meio. Mas de qualquer maneira, mesmo com as mudanças de itens, a Riot não conseguiu fazer com que um personagem fosse pra Rota Topo e funcionasse plenamente na Rota Topo. Mas parece que agora, criando um personagem do zero, 100% com o intuito de ser um personagem funcional por lá, pode ser que isso dê certo. Bom, a gente não tem como saber, mas eu chuto que ela vai ter habilidades de entrar dentro do corpo dos outros personagens. Não só por causa da temática do Rei Destruído que pode entrar dentro do corpo dos outros personagens, mas também porque ela entra dentro do corpo da cena. Agora eu tenho uma coisa aqui que vai explodir a mente de vocês. O nome da Rainha Destruída é Isolde, correto? Quando eu vi esse nome pela primeira vez eu pensei, será que eu já não vi esse nome em algum lugar? Esse nome deve ter alguma referência, alguma coisa em especial. E aí eu lembrei de quando eu era pequeno e quando eu trabalhava em uma locadora de filmes, né? Porque eu era atendente em uma locadora quando eu tinha 12 aninhos de idade, né? E lá tinha um filme chamado Tristão e Isolde. Então eu pensei que pudesse ter alguma referência e tal. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso na Wikipédia e em outros lugares da internet. E eu encontrei essa lenda arturiana de Tristão e Isolde. Basicamente, Tristão era um dos cavaleiros da Távola Redonda. Ele ficou incumbido de levar Isolde, que era uma princesa, para o reino vizinho, aonde ela se casaria com um rei chamado Marco. Porém, no caminho, Isolde teria dado para o Tristão uma poção mágica que fez com que ele se apaixonasse loucamente por ela. Era para Isolde dar essa poção para o rei, só que ela acabou dando para o Tristão por algum motivo aleatório. E no caso, ela também bebeu a poção e os dois acabaram ficando perdidamente apaixonados. E não é só perdidamente, mas loucamente apaixonados, né? E numa das versões dessa história, que, meu amigo, são muitas versões, porque essa história tem pelo menos uns mil anos de idade. É sério, essa história é muito antiga. O rei Marco, ele assassina Tristão perfurando ele com uma lança mágica que foi dada a ele por ninguém mais, ninguém menos que Morgana. Eu sei, você deve estar todo perdido agora nessa história aí com Morgana e coisas do tipo, mas acontece que Morgana também foi um personagem das lendas arturianas, Fada Morgana, no caso. E é um personagem que a gente vê em vários jogos com esse nome, né? Morgana é um nome bem popular. Essa história, ela foi contada e recontada milhares de vezes por milhares de literatura de milhares de países diferentes. Mas a mais popular delas é a ópera de Wagner, Tristão e Sólita, que, inclusive, foi que virou o filme que eu comentei que eu tinha assistido quando eu era pequeno. Bom, nessa história, a Isolde tem poderes mágicos curativos. Então, Tristão luta em uma guerra, ele acaba ferido mortalmente, ele se disfarça e vai até a Irlanda buscar uma curandeira que poderia salvar ele da morte. Acontece que essa mulher é a própria Isolde. Isolde vai lá, salva a vida do Tristão, só que sem saber que ele é o Tristão, porque ele está disfarçado. E quando ela descobre que ele é o Tristão, ela tenta matar ele. Aí você deve estar pensando, the fuck, por quê? Acontece que o Tristão matou o noivo de Isolde nessa guerra que ele lutou. Mas a Isolde olha bem nos olhos de Tristão e não consegue matar ele. Bom, então o Isolde continua lá na Irlanda, o Tristão é banido da Irlanda permanentemente, mas ele volta depois com a proposta de levar a Isolde para casar com seu tio Marco, o rei da Cornualha. Na viagem para a Cornualha, de barco, o Isolde tenta assassinar novamente o Tristão, dando um veneno para ele. Mas acontece que o veneno, na verdade, acaba funcionando como uma poção de amor. E ambos eles acabam se apaixonando, assim como na história original. E bom, esse é o resumo do começo da história do Wagner, que tem 4 horas. E cara, eu não vou ver uma ópera de 4 horas para fazer uma teoria, né? Pelo amor de Deus, acho que só a base do contexto a gente já tem, já é o suficiente, né? Mas eu imagino que a Riot deva ter se baseado bastante nessa história. Então, essa história do Wagner é baseada na história original, que é baseada em um mito, uma lenda. A gente não sabe muito bem de onde veio essa lenda, mas de qualquer maneira, a Riot provavelmente deve estar escrevendo a história do rei destruído muito baseada em cima disso, né? E quando a gente vê a história do rei destruído, ela não está muito distante. Não está mesmo muito distante da história de Tristão e Isolde. E por parte do rei beleza, mas por parte da Isolde a gente não tem muitas informações. A gente não sabe, por exemplo, quem ela era ou o que ela fazia de verdade. A gente sabe que ela era uma costureira plebeia e que o rei se apaixonou por ela aleatoriamente e se casou com ela e ficou dando presentes para ela e mimando ela. Pode ser que quarta-feira saia um conto explicando melhor essa história, falando sobre a Isolde e tals, mas eu estou cada vez mais convencido de que Isolde na verdade é uma espécie de bruxa e que foi ela quem fez com que o rei se apaixonasse por ela. Então eu acho que está bem claro aí que a Isolde não era só uma mera costureira e que ela utilizou seus poderes mágicos para estar fazendo com que o rei se apaixonasse por ela. E pode até ser que foi a própria Isolde quem mandou matar o rei, porque assim ela ficaria viva e seria a única rainha lá do reino de Camaveia. Porém, por algum motivo deu errado e ela acabou sendo morta por isso. E aí quando ela foi revivida pelo rei destruído lá nas águas, aí ela deve ter ficado com raiva porque deu tudo errado o plano dela e aí ela acabou terminando o serviço do assassino e falou você vai morrer agora e aí mata ele com uma espada enfincada no peito dele. E eu não sei se ela tinha ideia de que aquilo poderia causar a maldição das Ilhas das Sombras, mas a gente sabe que a Isolde está vinculada diretamente a isso. Um ponto importante para ser discutido é a forma que o Wagner vê a mulher. O Wagner segue as ideias de Schopenhauer e a ideia dessa ópera é ser baseada muito na literatura de Schopenhauer. Então a Isolde do Wagner é uma mulher perfeita, é uma mulher que cura, é uma mulher maravilhosa, é uma mulher ideal. E pode ser que a Isolde se baseie nisso também para fazer a Isolde do League of Legends. Então nesse caso a Isolde seria apenas uma vítima de um cara extremamente abusivo. Mas a gente vai ter que esperar para ver se vai ter ou não um plot twist em relação a essa história e a Isolde sendo realmente a personagem vilã da história que manipulou todo mundo e que criou a maldição das Ilhas. A gente sabe que a maldição está vinculada a ela, tanto que o Rei Destrida fala sobre isso. Quando o Malkai fala para ele, aliás, quando ele fala para o Malkai que se ele morrer não vai acabar a maldição, porque o Malkai quer acabar com a maldição e quer matar o rei. E quando ele fala que não vai acabar a maldição, não está de fato vinculada a ele, mas sim a Rainha Destruída, que é quem está tentando fugir do rei. E importante também que fala sobre redenção. Então pode ser que a Rainha tenha acabado criando essas situações, mas agora ela esteja se redimindo de alguma forma dessa treta toda, querendo acabar com a maldição e procurando a cena justamente para ser a arma dela contra a Névoa Negra, né? Porque de certa forma ela criou a cena para que a cena fosse utilizada depois como uma arma para acabar com isso aí, né? E como a Isolde do Conto do Wagner, ela tinha poderes criativos, pode ser que essa Isolde também tenha. Isso seria interessante, uma personagem da Rota Topo que desce cura global, né? Mas eu não sei como vai ser isso, não. Não consigo imaginar nenhuma habilidade dela, né? Mas enfim, esteja certo que Isolde realmente vai ser a próxima campeã do League of Legends, eu acho que nem tem discussão mais, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois!